Atualmente, muitas empresas possuem funcionários que realizam serviços externos e os empresários têm dificuldade em monitorar o trabalho de perto. Por isso, chegou ao Brasil uma nova tecnologia que é instalada nos smartphones e tablets. Acompanhe agora uma entrevista com representantes do Office Track. Olá, hoje eu vou conversar com Ilan Shapiro Benavrahan e Eitan Magal para falarem sobre o Office Track, que é uma plataforma de serviços baseada em localização. Tudo bom com os senhores? Tudo bem. Então, expliquem um pouquinho o que é o Office Track e para que funciona. O Office Track é uma plataforma totalmente no ambiente web, internet, que vem ajudar na gestão de funcionários externos da sua empresa. Um aplicativo que você baixa na internet, num smartphone, e o gestor que fica na empresa, através de login e senha, ele acessa a página onde ele vai visualizar a localização de todos os funcionários dele e ele vai ter um processo de interatividade com ele. E essa é uma tecnologia que veio de Israel, né? Como é que vocês pensaram em trazer aqui para o Brasil essa tecnologia? Então, essa tecnologia é uma tecnologia relativamente nova em Israel também. Vou explicar. Hoje, no mundo dos negócios, tem uma atividade que se chama de Workforce Management, ou Field Service Management. É toda a questão de como administrar os funcionários fora da empresa. É um nicho que está sendo criado no mundo. E esta empresa está com este aplicativo, acho que alguma coisa, com 3 ou 4 anos. Ela está com 50 mil usuários em Israel. Ela está atuando na América do Sul e na Europa com grande sucesso. Israel é um berço de tecnologias. Sua mercado é muito pequeno. São só 7 milhões e meio de habitantes. E todas as empresas que desenvolveram tecnologias buscam mercados fora do Israel. E teve essa oportunidade de conhecer esta tecnologia em Israel recentemente. Aí veio a ideia de trazer para cá o que é realmente aqui. Por nossas pesquisas, a gente não encontrou nenhum produto similar. Tão completo. Tão completo. Vocês sentiram falta, então, de um produto tão completo aqui no Brasil? Sim. Hoje o que tem aqui, por exemplo, você tem aplicativos que ou você localiza o telefone ou você consegue até visualizar um amigo pelo telefone no mapa, mas você não tem a interatividade entre o teu funcionário e o cliente. O Office Track, eu vou falar um pouco dos módulos. Você tem quatro módulos principais. Você tem o módulo tarefas, que é onde você vai enviar as tarefas para o teu funcionário como ordem de serviço. Você tem os seus clientes já cadastrados ou pode ser cliente temporário. Você vai mandar, então, as ordens de serviço. O teu funcionário tem que cumprir. Ele pode confirmar essa tarefa. Ele pode começar essa tarefa, fechar. E você vai acompanhando essa ordem de serviço, essa tarefa, para saber o que está acontecendo. Você tem o outro módulo de vendas. Você pode fazer as vendas, tirar os pedidos, pelo smartphone. Smartphone ou tablet. Tanto faz. O importante do Office Track é que você tenha um pacote de dados e o GPS para trabalhar com a localização. Aí você tem o módulo de presença, que seria o cartão de ponto. Então, eu falei que eu comecei a trabalhar às oito horas em tal cliente. Seleciono o cliente ali também. E marca que eu comecei a trabalhar. E você tem o módulo de botão de pânico. Você aperta esse botão de pânico. Ele automaticamente faz uma ligação para onde você pré-cadastrou o telefone. Ele te, na web, ele gera um alarme e te mostra a localização. Manda SMS e você configura. Você pode mandar o e-mail para o gerente, para o dono da empresa, para quem você quiser. Desde que você cadastre antes o e-mail. Nesse e-mail você recebe com o problema a localização do funcionário e você pode tomar uma atitude. Tem quatro módulos. Mas é fácil de manejar tudo isso ou é pouco complexo? Não, é super fácil. Primeiro que não tem que instalar nada. Você baixa um aplicativo da internet. Fazer download hoje. Igual você faz download de joguinho. Na questão da web, é tudo nas nuvens. Isso a gente chama de cloud computing. Você não tem que instalar. Você não tem que comprar. Acabou. Você baixou no telefone. Ele é de fácil manuseio e de rápido manuseio. São poucos botões. Não pode complicar. A coisa tem que ser fácil. Tem que ser rápida. Se você complica muito, ninguém usa. E tem algum site, algum telefone para as pessoas entrarem em contato com vocês, tirarem algumas dúvidas? Olha, quem tiver interesse, pode enviar um e-mail para officetrackbrasil.com. No YouTube também tem um vídeo. Se você colocar o Office Track Brasil, vai assistir esse vídeo. Também tem no próprio YouTube um link onde você consegue ver um PowerPoint com algumas especificações técnicas dos aparelhos de telefone, onde roda, onde o aplicativo funciona. E também a gente oferece para aqueles que estão interessados por um período não muito longo, mas algumas licenças gratuitas para testar. A gente mostra como é que funciona. A pessoa vai, ela testa na empresa dela, ela vai ver como vai render, como vai aumentar a produtividade e a interatividade. E aí ela, seja um mês ou dois meses no máximo, e ela vai ver o resultado e ela pode falar, olha, eu quero continuar. E ela pode falar, olha, eu não quero continuar. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Nós que agradecemos. E você, continue com o Shalom Brasil.